O que é isso aí? Hoje tem, tem grito de é campeão, chegamos a final da UEFA Europa League. Imagens ao vivo para vocês ligados no FIFA. Eu, Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o Caio Ribeiro, craque da opinião. É Ajax contra Porto. É um momento muito aguardado por todos. A finalíssima da UEFA Europa League sempre é um espetáculo, com grandes lances e jogadas de efeito. É a segunda competição mais importante da Europa e os times devem apresentar um grande futebol hoje. É a segunda competição. O Porto não tem história brasileira só dentro de campo. Caio, o Carlos Alberto Silva foi bicampeão português como treinador, 92-93. Tive o prazer de trabalhar com ele depois aqui no Brasil. Um grande técnico e uma grande pessoa. É assim que o Ajax começa a partida de hoje. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão para cima, Villani, vão para ganhar. Vida dura para a marcação do adversário, hein? Se as pontas podem tanto partir para o fundo, como cortar para o meio e bater no gol. E o Porto, como vai? É assim, ó, na tela. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Apinta o árbitro, bola rolando, dia de final. UF Europa League, vamos nessa. Caio, a gente sabe o quanto eles gostam de pressionar a saída de bola e forçar o erro, mesmo fora de casa, Caio. Eu acho ótimo, mas se essa marcação lá na frente falhar, pode deixar a defesa um pouco exposta. Ou cansar demais o time. Lá vem o Porto no ataque. Bola da defesa, o ataque fica pelo caminho. Protege, divide, sai faísca. Dá para levantar da área. Afasta mal o cruzamento, segue o perigo. Bola batida, direto. Todos os olhos voltados para ele, que faz espetacular, Caio. Esse sabe o caminho do gol, Vilani, com quatro gols. Bela defesa, segurou firme. Fábio Vieira. Avança com a bola dominada. Posição boa para cruzar. De bem pé, gira a bola o Porto. Um, dois. Não está mais comigo, procura a chance. Pegou. Linda defesa, Caio. E estava muito perto, Vilani. Que defesa. Parecia o gol certo. E o técnico não se conforma que essa bola não entrou. Seria o gol para passar à frente. Bateu por cima, na área. Escanteio fechado demais. Fica com o goleiro. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Bola boa, boa, bola na enfiada. Gol! Para abrir o placar do jogo, na grande decisão da UEFA Europa League. Está 1 a 0. Ao invés de se trancar lá atrás, aproveita o momento para matar o jogo. Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E depois, a finalização veio de bem perto. O que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Matheus. Já passou pelo marcador. Recupera a defesa numa boa. Que bola enfiada. E já subiu a bandeira. Está morto o ataque. Impedimento, Caio. O que é que faltou aí? Perdeu o timing. A hora certa do passe, Vilani. E aí acabou estragando o ataque. Eva Nilson. Boa bola por cima. Antecipe. Corta na área. Quero ver. É para fazer. Gol! Para empatar a decisão da UEFA Europa League. Que jogo. E temos jogo ainda. São dois times de muita qualidade. E quem errar menos, vai levar a passa. O goleiro consegue o toque na bola. Mas ela entra mesmo assim. Ficou só com aquela sensação de que dava para salvar. O goleiro. O goleiro. Um a um no placar jogo aberto. Um a um no placar jogo aberto. O braço pode avançar na ponta. Cortou. Vem para o meio. De bicicleta. Sem pedal. Com pneu furado. A bola passou sem perigo, Caio. De bicicleta é sempre mais difícil. Tem essa possibilidade de isolar a bola. Valeu pela iniciativa. Mas acabou pegando mal nela. Zaidu. De bem pé. Gira a bola o Porto. Um, dois. Não está mais comigo. Procura a chance. E o árbitro aponta. A bola sai na linha de fundo. É escanteio. Jogo empatado. Olha só. No replay. O gol que vai dando empate. A EA Sports mostra para você. Ele mandou de peito de pé no ângulo direito. Dali de dentro da área complica muito a vida do goleiro. Atenção. Escanteio na área. Atenção. Escanteio na área. Pediu, recebeu, Tadid. Atenção. Para fazer e desempatar. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. Vamos acompanhar o replay. Quase, quase sai o gol. Bola com a Halley. É agora. Faz. Para fora. Que perigo. Que chute foi esse? Boa noite. Faltou um pouquinho, lateral Enfiada perigosa, quero ver Vai carregando no ataque E ele afasta o perigo Zagueirão sem pai nem mãe Gravenberg Final do primeiro tempo, tudo igual, até aqui, 1 a 1 Jogo empatado, faltam só 45 minutos O Caio A minha expectativa é de um segundo tempo aberto, Vilani Mas com equilíbrio até o apito final Segundo tempo da final UF Europa League Vamos nessa Pode vir, bola alçada Bola cruzada pra trás Pega o goleiro Vai conduzindo com a bola no pé Bola levantada, segunda trave Defendeu Que toque de cabeça, que defesa, Caio Sensacional, porque a cabeçada foi muito bem feita Defesa com um grau de dificuldade altíssimo Bola direto Bola direto, viaja pra área Afasta o perigo Que defesa Foi pro gol Defesa de Sextica a todos A envergadura sensacional No lance Levanta Levanta pra área Saiu bem Pega a bola Sem problema Leu bem a jogada Intercepta a bola Cabe o levantamento Bela defesa A bola de endereço Sobe a placa Tem substituição Preferiu não cruzar Ele toca pra trás Bola curta Manda no segundo pau Mas tem goleiro Pra ficar com a bola Vai descendo pro ataque É pra fazer Foi limpo no lance Só na bola O ataque era perigoso Vão encaixando contra-ataque De pé em pé Gira a bola O Porto Um, dois Não tá mais comigo Procura a chance Pega o goleiro Sob pressão Ainda assim Ele fica com a bola cruzada Acerta o árbitro Não tem vantagem Falta marcada Antony A defesa recupera A posse de bola Otávio Matheus Belo corte Mata o passe Linda enfiada Tem perigo É pra passar a frente Isola a bola A chance era boa Fábio Vieira Recebe Evanilson Levantou Boa visão do jogo Tira como dá Afasta o perigo Passe errado Direto na marcação Prende a bola Busca a jogada Bom corte A jogada era boa Tem espaço Pode vir o contra-ataque Olha o corredor Por ali Gol Que pode decidir O campeão Da UF Europa Ali Agora eles vão se fechar Lá atrás Pra segurar a pressão O adversário Vem com tudo Tudo começa Com a roubada De bola E a boa armação Do contra-ataque E claro que foi uma finalização Consciente Mas eu acho que dava pra pegar Aquele canto tinha que estar fechado Tá aí a reação do técnico É claro que ele tá irritado Com esse gol sofrido Vai ter que buscar o empate agora Vem substituição por aí Vitória parcial O técnico decide renovar o fôlego do time Pra garantir o placar De olho no placar 2 a 1 Tem jogo ainda Quero ver A tentativa é do empate Até o final Não deu ataque Eles perderam a bola Toca mal Direto pro adversário Livre Pode descer pro ataque Bateu de goleio Que ponte sensacional De cinema Linda defesa Vem substituição Mudança pra tentar garantir a vitória Até o apito final Bola curta Pode ser ensaiada Pro gol Bola cruzada Tem gente Manda o cruzamento Pra longe Dá pra sair O contra-ataque Desarma Só na bola Recebe Tadid É agora Pra ampliar Gol Pra colocar as duas mãos Na taça Pra matar o jogo No finalzinho Pressionaram A saída de bola Roubaram E meteram No fundo Do gol Quando você marca Adiantado E rouba a bola Você já tá Do lado Do gol Mandaram bem Dessa vez O placar mostra 3 a 1 A pinta O árbitro Acabou Temos um campeão da UEFA Europa League Caio É sempre muito emocionante ver o time todo festejando junto Comissão técnica Atletas Todos comemorando a coroação de um trabalho feito com muita competência Estão de parabéns Espetacular Linda festa É campeão Chegou o grande momento Os jogadores vão andando até o pódio perfilados pra erguer o troféu da UEFA Europa League É o auge da carreira de qualquer jogador, Vilani Você não vê a hora de levantar a taça De disparar em direção a sua torcida De festejar com quem apoiou o time durante toda a temporada E agora vai Eles erguem a taça da UEFA Europa League Um título continental importantíssimo pra história Eles seguem com a taça da UEFA Europa League nas mãos Com muito orgulho Muita alegria Carregando o troféu pra galera A torcida não se contém de alegria, Vilani Assim como os caras em campo Estão mostrando a taça pro estádio inteiro Que festa legal Linda de se acompanhar Toda rapaziada pra foto Flashes e mais flashes Eles são os campeões da Copa É o momento de descontração De celebração Tem que festejar mesmo Tchau Tchau Tchau